Olá galera, beleza? Sou o Calão Teixeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu segundo canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje no vídeo de hoje é o daily vlog sobre o Fabrício Bruno, o zagueiro do Flamengo. Mais um daily vlog falando de mais um jogador de futebol brasileiro, do futebol brasileiro, só que falando do Fabrício Bruno, o zagueiro que usa a camisa número 15 do Flamengo. E hoje iremos falar dele em 10 minutos de vídeo. Então espero que vocês gostem muito do vídeo, deixa muito seu like, me sigam no meu Instagram. Quer dizer, no Instagram porque eu não tenho mais like, porque eu desfalei, tá bom? Então deixa muito seu like, quer dizer, rumo aos 400 inscritos, né? Por favor, se inscreva aí no canal, se você não é inscrito ainda, mas se você é inscrito, confete uma pessoa pra se inscrever aqui nesse canal, pra gente chegar na marca. De 400 inscritos, vamos mais rápido possível. Deixa seu like, comenta e, mano, deixa seu like, é mais um daily vlog falando de mais um jogador do Flamengo. Quer dizer, do Flamengo, que é o camisa 15 do Flamengo, que é o Fabrício Bruno, que é zagueiro, que joga em zaga. Enfim, deixa seu like e bora pro vídeo. Enfim, aqui ó, Fabrício Bruno, jogador de futebol brasileiro, zagueiro, nascido dia 12 de fevereiro de 1996. Idade 28 anos, nascido em Contagem, em Minas Gerais. Equipes atuais do Flamengo, usando a camisa número 15 do Flamengo, que é zagueiro. Já foi jogando da seleção brasileira, inclusive, ele já foi convocado pela seleção brasileira, pelo Dorival, pelos amistosos... Pelos amistosos contra a Inglaterra e a Espanha, dia 23 de março e 26 de março de 2024, de 2024, pelo Dorival. Sua carreira começou em 2017, em janeiro de 2017, jogando pela Chapico Enzi, né, pela Chapico Enzi, né, em 2017. Ele já jogou na Chapico Enzi, aqui ó, ele já jogou na Chapico Enzi, né, já jogou, né. O que é o time meu que tá jogando em Brasileirão Série B, em Brasileirão Série B, é em Brasileirão Série B, isso mesmo, isso mesmo, né. E ele chegou ao Flamengo, começou a jogar pelo Flamengo, sendo zagueiro, com a camisa número 15. Em janeiro? Não, não, eu acho que foi... Eu acho que foi em 2022, é, foi em 2022 que ele entrou pelo Flamengo, isso mesmo. Anos, clubes, Fabrício, nome completo, Fabrício Bruno Soares de Faria, de Faria. Pé, de, destro. E, cara, é, Fabrício Bruno, é um zagueiro, pô, né, um zagueiro aí do Flamengo, né, que atuou como zagueiro no Flamengo. É um jogador, pô, muito bom, muito bom, e foi convocado pelo Dorival Júnior, pela seleção brasileira, pelos amistosos, que foi dia 23 de março e dia 26 de março de 2024, que foi contra a Inglaterra e contra a Espanha. Pois é, foi muito bom, né, né, e ele participou um desses jogos e jogou muito bem, viu, jogou muito bem o Fabrício Bruno. Pois é, ele é um bom jogador, um ótimo jogador, jogou na Chape Coens e depois, em 2022, foi para o Flamengo jogar como zagueiro com a camisa número 15. E, estatísticas brasileiras, seria oito partidas, zero gols e zero assistências. Ou seja, o Fabrício Bruno tem oito partidas que ele já jogou, né, no Flamengo, mas ele tem, ele não tem nenhum gol pelo Flamengo. E ele não tem nenhuma assistência no Flamengo, ou seja, ele não tem nenhum gol e nenhuma assistência. Mas, mas ele já jogou pelo Flamengo em oito partidas. É bom, é um jogador bom, é um jogador, pô, é um jogador de seleção brasileira. Merecia ir para a Copa América, cara, merecia, mas não foi. Então, deixa de lado no Flamengo. Ele também participou da partida recente contra o Atlético Paranaense no Brasileirão pela nona rodada contra o Atlético Paranaense, que ganhou de 1x1. Que ganhou de 1x1, que ele marcou um gol, né, parece, né. Não, não, ele não marcou um gol. Não marcou um gol. Não sei se ele marcou um gol de cobrança de falta, eu não sei, mas ele participou desse jogo aqui contra o Atlético Paranaense, lá em Curitiba, no estádio do Atlético Paranaense. Isso mesmo, ele participou desse jogo no domingo, dia 16 de junho de 2021 e 24, que foi antes de ontem, isso mesmo. Quer dizer, antes de ontem? É, foi antes de ontem. Bom, mas ele é um jogador muito bom, inclusive, vamos ver quantos seguidores ele tem no seu Instagram. Então, vamos lá também, então. Aqui, ó, Fabrício Bruno tem 1 milhão de seguidores no Instagram. E, ó, eu vou dizer, não faz muito tempo que ele bateu 1 milhão de seguidores no Instagram, não. Parece que foi agora que ele acabou de bater 1 milhão de seguidores no Instagram. Ele bateu 1 milhão de seguidores no Instagram. Se ele acabou de bater 1 milhão de seguidores no Instagram, isso mesmo. Ele acabou de bater 1 milhão de seguidores no seu Instagram. Ele está com 1 milhão de seguidores no seu Instagram. E 300, e ele tem também 336 publicações no seu Instagram. E também 800, 800, 800 e 72 pessoas que seguem. Olha, ele aqui está jogando pela seleção brasileira. No, 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 no amistoso contra a Espanha. Olha que legal, mano. Muito bom, né? Muito legal, né? Legal, né? Ele aqui com o seu filho. Ele aqui com o seu filho e a sua esposa. Essa é a falta que foi tirada quando o Flamengo foi campeão da Taça Guanabara. Enfim. Cara, aqui tem que falar muito sobre o Fabrício Bruno, não é isso? Ele é um jogador do Flamengo, que é zagueiro. Usa a camisa número 15. É um jogador muito bom do Flamengo. Muito bom. É um jogador que, cara... Participou de 8 partidas. Mas lá não tem nenhum gol e nenhuma assistência. Mas ele é um... Ele é um ótimo zagueiro. Entre falando de melhores zagueiros do futebol brasileiro, ele é tipo um bom zagueiro. Bota ele como tipo... Ótimo zagueiro. Agora, como... Como um bom zagueiro, eu boto é o... Eu boto é o Flaco Lopes do Palmeiras. Que eu não sei se ele é zagueiro, mas parece que ele é zagueiro. Tem cara de que é zagueiro. Ou é atacante, ou meio campista, não sei. Mas eu vou botar ele como zagueiro. E eu acho ele um bom zagueiro. Aí tem um Arboleda que eu boto com o melhor zagueiro. Porque ele é do São Paulo. O Robert Arboleda do São Paulo Futebol Clube. E falando em São Paulo, Futebol Clube. Hoje tem São Paulo e Cuiabá pelo Brasileirão. Pela décima rodada do Brasileirão. É, hoje tem. Enfim. Eu boto com o melhor zagueiro. Porque é do meu time. É do São Paulo. E etc, etc. E porque é equatoriano. Enfim. Do Equador. Enfim, galera. Vou indo nessa. Este foi meu daily vlog de 10 minutos sobre o Fabrício Brunzagueiro do Flamengo. Se você gostou, deixa muito like no vídeo. Me siga no meu Instagram e no TikTok. Deixa muito seu like. Me siga no meu Instagram. Eu falei TikTok? Falei TikTok sem querer. Me siga no meu Instagram. Arroba K1. Teixeira01. Deixa muito like no vídeo. Se inscreva no canal. Rumo aos 400 inscritos. E é isso. Tamo junto. É nóis. E fui. Tchau.